Olá a todos, aqui é o Vitor do canal Mundo Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo E hoje a gente vai falar como adicionar os satélites da Starlink no Stellarium Muita gente está vendo vários pontos no céu e esses pontos provavelmente são os satélites da Starlink E colocando no Stellarium, que é um software de planetário gratuito, você vai poder encontrar sempre esses satélites Ver todo o momento que ele vai passar na sua cidade, é bem simples, bem fácil Então já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as notificações Tem vídeo todo dia às 13 horas Para você simular o céu, você vai precisar do Stellarium Eu testei no Windows, mas provavelmente, muito provavelmente, também vai funcionar no Macintosh e no Linux Smartphone eu acho que não funciona, eu tentei e não consegui no smartphone Então você deve fazer o download, é gratuito, só para smartphone que é pago Mas para Windows, Macintosh e Linux é tudo gratuito Depois que você fizer o download do Stellarium, abrir o Stellarium, colocar a sua cidade, colocar o horário Ele vai mostrar uma aba dessa lá embaixo E você vai ter que manter clicado, clicar uma vez nesse ícone de satélite Clicando nesse ícone de satélite, você vai mostrar os satélites a partir de uma configuração que a gente vai fazer na estante Mas para abrir essa configuração, no lado esquerdo da página vai ter vários ícones também semelhantes os de baixo E o que a gente tem que clicar é a janela de configuração, que é essa ferramenta aqui Então é só clicar, deixar acionado o satélite e depois clicar na janela de configuração Agora vai aparecer essa aba de configuração com extras, tempo, ferramentas, apresentações e complementos A gente vai utilizar a função complementos E no final, nesse lado, a que está direito, mas é esquerdo, pode aparecer de um lado ou outro Aí tem várias coisas aqui dos complementos Mas a gente vai clicar somente no complemento chamado satélites Só nos satélites, aí ele vai abrir uma outra pasta Depois de você ter clicado nos satélites, vai aparecer um banner escrito Predição de posicionamento de satélites artificiais na órbita da Terra com base nos dados da NORAD TLE Aí você vai ir lá embaixo, vai ter um botão chamado configurar Então você clica nesse botão configurar Pronto, aí vai abrir essa configuração de satélites Aqui você clica em todos esses três ícones aqui de atualização Rótulos para ele mostrar o satélite Se você quiser, as linhas das órbitas também Aqui tem um atualizar agora Então você clica no atualizar agora Ele vai gerar vários satélites e vai adicionar para o banco de dados do seu estelário Muito provavelmente não vai adicionar nenhum da Starlink Para adicionar a Starlink, que são os satélites artificiais da SpaceX Você tem que vir aqui Fontes Fontes Vai aparecer vários links assim HTTPS e o www site lá da NORAD Todos os bancos de dados são da NORAD E para ele aparecer e você utilizar esse banco de dados Alguns não vêm clicados como o que está todos Então você clica em todos os que não estão clicados E volta lá para o mesmo atualizar agora E clica de novo atualizar agora Porque antes ele só pegava alguns desses links da NORAD E puxava os satélites Clicando em todos, ele vai puxar todos os satélites disponíveis na NORAD E quando eu clicar em atualizar, ele vai adicionar tudo, tudo, tudo Aí você pode ajustar o rótulo Se o nome vai aparecer maior A linha da órbita mostra a linha de onde o satélite está indo Para onde ele saiu É bem interessante ir testando essas configurações Então é só ir lá nas fontes Selecionar todas as fontes da NORAD E depois atualizar no botão atualizar agora Pronto, agora a gente não tinha mexido nos fontes Agora a gente vai para os satélites Nos satélites vai aparecer todos os satélites que foram adicionados Provavelmente depois de ajustar as fontes E puxado, atualizado novamente Vão aparecer vários satélites com o nome Starlink E isso é bom sempre atualizar novamente Porque de um dia para o outro podem ter atualizado o número de satélites Pelo que eu percebi São muito poucos adicionados no sistema do Starlink Porque o sistema pelo que eu vi O Starlink tem cerca de 600 satélites E aqui tem muito menos do que 600 Mas a ideia é essa Você vai poder identificar aonde olhar o caminho de satélites da Starlink Que vão passar simulando no Stellarium Pronto, você adicionou os satélites da Starlink E agora, como eu encontro esses satélites? É bem simples Você fecha todas as abas que tinha aberto da configuração Fecha tudo E vai aqui no lado esquerdo Tem uma lupa Você clica na lupa E aí vai aparecer essa janela de pesquisa Nesse caso, a gente vai usar o objeto Escrever Starlink No caso, você pode escolher qual o Starlink Que você quer falar Quer encontrar Mas qualquer um serve Então, você, por exemplo Escrever o Starlink É só clicar aqui na aba de pesquisa Que ele vai pesquisar o primeiro que ele encontrou Na base de dados E vai te mostrar exatamente onde ele está no momento Nesse caso, como a gente selecionou o Starlink 1325 Ele apareceu exatamente onde ele está no céu agora E a gente percebe que do lado dele tem outro Starlink Que é o 1261 E você pode buscar um específico Ou no primeiro mesmo Que ele vai te mostrar onde vários vão passar Que geralmente são vários que passam próximos um do outro Pronto Você clicou Nesse caso, foi o Starlink 1325 E aí vai aparecer ele lá Dizendo que não está visível Em determinado nesse horário Você pode avançar o horário do Stellarium Mudar o dia Mudar o local E quando ele estiver escrito Embaixo do nome Starlink Que você, quando clica no satélite Ele aparece várias informações A última informação Geralmente é se o satélite Está visível ou não Ele sabe pela sua localização Se está ou não E você, então Descobre o horário que vai estar visível Quando ele aparece O satélite está visível Essa imagem aqui mostra que são vários, 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 vários Starlinks Um atrás do outro Numa posição diferente É bem interessante Como eu falei Você pode simular qualquer lugar do planeta Qualquer horário Qualquer... É muita opção no Stellarium É só adicionar o satélite da Starlink E depois ir procurando Quando eles vão passar Que geralmente Quando aparece Como eu estou mostrando O satélite está visível É porque ele está visível Geralmente muda a cor da letra Ou fica mais clara a letra Vai mudando algumas coisinhas E é isso pessoal Já deixe seu gostei Se inscreva no canal Clique no sininho Para receber todas as notificações De vídeo todo dia às 13 horas Lembrando Starlink Para observar Geralmente Não precisa de telescópio Nem binóculo Ele vai te mostrar exatamente Lá no Stellarium Quando está visível E quando não está visível Valeu!